Como a avaliação de impacto deu resultado negativo e a avaliação qualitativa trouxe insumos importantes para a gestão do programa, a gente entendeu que ao invés de encerrar o curso de avaliação, era importante reformular. Então a gente reestruturou o curso, a gente alterou o conteúdo, a gente alterou o trabalho que eles realizavam durante o curso, o curso antes ele tinha 72 horas de duração e a gente alterou para 54 horas. A gente também passou a oferecer uma oficina de avaliação, que é um curso mais enxuto, ele é uma formação de 8 horas, então ele é de um dia só, que a gente apresenta os principais conceitos de avaliação. O gestor, ele é um gestor de projeto e ele não é um avaliador, então a gente alinhou as expectativas em relação a isso. Então o objetivo do curso hoje, ele é focado na gestão do projeto, então o aluno ele sai do curso capaz de gerir um processo de avaliação e a gente não espera mais que o aluno passe pelo curso e faça uma avaliação sozinho. Com isso a gente otimizou recursos, mas a avaliação econômica permitiu que a gente fizesse essa reestruturação com segurança e não fosse uma simples reestruturação em cima de percepções ou convicções, né? A avaliação trouxe resultados que foram importantes para a gestão. A avaliação, ela é um processo que primeiramente ele tem que ser muito honesto, ou seja, quem procura avaliação tem que procurar qualquer tipo de resposta que a avaliação queira dar. Em geral, a reação de gestores que não estão abertos à avaliação é de olhar para uma avaliação, achar que a avaliação não está medindo aquilo que ele esperava, aquilo que ele gostaria de ver e se ater a outros tipos de informação que são mais confortáveis e que medem aquilo que ele espera ver do projeto. É papel do gestor entender o que está vindo da avaliação, tá? E principalmente entender como aquilo pode impactar as suas ações, tá? Entender como as suas ações podem ser transformadas em vista do que a avaliação traz. O papel de avaliação, ele é um papel que necessariamente tem que estar fora da mão do gestor final do projeto, tá? Isso é importante para não interferir no próprio trabalho de gestão, tá? Ou seja, o trabalho de gestão, ele tem toda uma lógica própria, ele tem rotinas próprias que a avaliação, às vezes, pode interferir muito, tá? A avaliação tem uma outra lógica que pode interferir com a lógica da gestão e, além disso, dá uma certa credibilidade também, ou seja, você garante que a informação que está vindo da avaliação é uma informação de fato externa, tá? Não é uma informação de alguma forma, contaminada pelos gestores do projeto. Então, um aspecto muito importante em toda avaliação é o diálogo entre o gestor e o avaliador. A sintonia entre quem avalia e quem comanda o projeto é muito importante, tanto para acertar o foco da avaliação, quanto para você acertar o uso dessa avaliação depois. Um outro aspecto muito importante, muito problemático em algumas situações é o que fazer quando a avaliação não dá o resultado esperado. Claro que a gente fica decepcionado. Como gestores, a gente olha para o nosso projeto e a gente pensa, poxa, então a gente não está causando a mudança que a gente gostaria que estivesse alcançando. Então, é o momento de olhar para o projeto e identificar o que a gente pode melhorar. Onde estão as nossas falhas e os nossos pontos positivos para a gente reestruturar o projeto e pensar na melhor forma de impactar as pessoas de acordo com os nossos objetivos. O importante quando uma avaliação frustra as expectativas do gestor é principalmente não engavetá-la, ou seja, não jogar fora a informação. É importante o gestor entender que uma informação negativa sobre o seu projeto também é uma informação relevante. Jogar fora, desconsiderar uma avaliação é a mesma coisa de você quebrar um termômetro que está dizendo que você está com febre. Se você não gosta do resultado do termômetro, você não tem que quebrar o termômetro, você tem que procurar ajuda. Música 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 Música